Você veio pra mostrar essa blusa aí? E te ver também. Conhecer. Você é solteira? Sou. Estou à disposição. Canta. Canta. Canta, fica vermelha agora. O que é isso? É risada? Não, não é não. Isso é risada? Não. Senhor Abravanel. Oi. Nascido em 1930 no Rio de Janeiro, este ícone da TV brasileira era mais comumente conhecido por seu pseudônimo Silvio Santos. Qual é essa diferença? Não entendi nada. O pote dá luz pra cima, a mulher dá luz pra baixo e o bambu. Sei lá, eu vou... Quero lá saber de bambu. O qual, na verdade, dispensa quaisquer apresentação. Infelizmente, ele nos deixou neste sábado 17 de agosto de 2024, aos 93 anos. Canta de neve, Eva Pecado. É viadão. Não sou não. Não, você não. Não, não sou não. Não sou não. Não sou não. Assim como eu, muitas pessoas correram para relembrar sua importância, seu altruísmo e suas pérolas durante sua carreira como comunicador. Se essa tapa não aguentar, você ganha 300 mil e a moça do auditório ganha 300 mil. Se a tapa não aguentar, nós fazemos a brincadeira com a outra equipe que será contratada na nossa fábrica de cenários, tá certo? Tá certo. Bem, vai mais enquanto e... Reparei aqui algumas delas e as compilei para vocês. Espero que gostem. Este é um vídeo atípico aqui no canal. Portanto, perdoe-me o tom mais sereno. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Vamos levar as pérolas do Silvio a mais pessoas. Dito isso... Essa postura de Silvio Santos é misógina. Eu não sei o que quer dizer misógina, mas é um nome bonito. Eu sou misógino. Eu sou misógino. Eu sou misógino. Eu também sou só fã. Vai pra lá. O que é isso? Vai pra lá. Você fala para as pessoas quando é... Eu sei lá quem é. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá. Eu não falei vai pra lá. Eu falo... Dá lugar, dá lugar. Ah, sei lá. Não sei o que eu falo. Você veio para mostrar essa blusa aí? E te ver também. Conhecer? É solteira? Sou. Estou à disposição. Canta. 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 Fica vermelha agora. O que é isso? É risada? Não, não é, não. Isso é risada? Não. Obrigada. Não, não. Não, não. Obrigada. A diferença entre o poste... Não, vem besteira. Hã? Não, vem besteira. Qual é... Eu não lembro mais como é que é. Qual é a diferença do poste... A mulher grávida. Ah, qual é a diferença do poste, da mulher grávida e do bambu? Não, é. Você sabe? Não sabe? Nem quero saber. Ah, você é o Dorinho... Oi. Oi. Pode deixar. Tá vendo, Dorinho? Eu entrei bem pela causa. Fui debochada... Fui debochada a tua gagueira, entrei bem. Vai, irmão. É Dorinho... O quê? Cu. Como? A Dorinho é cu. Ah! Ah! Eu não perguntei se você dava alguma coisa. O nome... O nome Dorinho o quê? Dorinho é cu. É, tá bom. Você sabe que você é bonitinha? Muito bonitinha? Qualquer coisa a gente conversa depois. Faz barulho, tem doze. Você é bem bonitinha, meu. Olha aí. Eu tô pra dar um selinho no Silvio. Simone, você não tá entendendo? Eu tô sim. Ele tá olhando aqui pra ver pra trás, meu bem. Ó. Ó, Diacho. Ó. Ah, miséria. Silvio. Eu tô desconfiado que é travesseiro. Quem é tiro, tira você. Não, mas eu te explico. A diferença do poste, da mulher grávida e do bambu. É que o poste é gordo, a mulher grávida fica barriguda e o bambu é fino. Não. Nada disso. É que o poste... Você conhece o poste? O poste dá a luz pra cima. Ah. A mulher dá a luz pra baixo. Não, credo. Claro. A gente dá a luz na maca. A mulher grávida, o bambu é pra cá. A gente láitis pra cá. Sua millimeter grinder Arias. A mulher grávida, a mulher grávida. O bambu é pra cá. A motion ideal. Lá, a mãe grávida. A mulher grávida, a mulher grávida. A mulher grávida lá no chão. Eu me escolhí. A mulher grávida, projo com a mulher grávida. A homem grávida. Ai, o bairro é do Tijuco Preto. Tijuco Preto. Fica em Paraju. E o nome dele é Dorinho Cum. É, tá rimando tudo, não? Irmando. Eu não vejo televisão. Eu só vejo cinema. Eu não vejo televisão. É, tá certo. Pra quem trabalha na televisão, é um trabalho como outro qualquer. Agora, televisão só é diversão pra quem vê. Agora, se eu for sair daqui, ainda vou chegar na minha casa, minha televisão vai continuar trabalhando. Não, eu tô vendo uma série muito boa. Qual? Já viu a série Bíblia. Bíblia. Espetacular. Grande produção. É... Mas Netflix? Netflix. Eu gosto das histórias. Se você não tem Netflix na sua casa, passe a ter. Olha. A mensalidade é de R$18,90, preso que eu e eu. E os donos da Netflix dos Estados Unidos devem estar me vendo e me devem mandar pra mim um mês de graça. Mas... 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 Mas você então... Você então... Oi, Silvio. Eu estou assistindo você. Eu sei que você quer um mês de Netflix gratuito. Mas como é que você quer um mês de vida gratuito, em vez de? E enquanto estamos lá, eu tenho uma recomendação para você. A Casa de Cards. Não é bem a Bíblia, mas eu acho que você vai adorar a Casa de Cards. Não. Na maca, não. O poste dá a luz pra cima. A mulher dá a luz pra baixo. Pronto. E o bambu? Ah, o bambu? O bambu? O bambu, eu sei lá do bambu, olha. Celebridades, pessoas comuns, empresas, times de futebol, dentre outros, inundaram X barra Twitter com mensagens de despedida, as quais lerei algumas pra vocês. Começando por... Padre Reginaldo Manzotti. Hoje, os brasileiros se despedem de uma lenda da TV e um verdadeiro ícone da comunicação. Silvio Santos, o maior comunicador de todos os tempos. Descanse em paz e que a luz perpétua o ilumine, na certeza de que o seu legado será eterno. Paulo Pacheco. Das fotos de Silvio Santos trabalhando, esta é uma das minhas favoritas. Dinho Augusto. Silvio Santos sendo homenageado nas ruas de São Paulo. Galáxia do Pop. Obrigado, Silvio Santos, por fazer minha infância mais feliz trazendo todo tipo de desenhos e séries para a TV aberta. Corinthians. O Corinthians lamenta com pesar a morte de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos. Um dos maiores apresentadores da história do Brasil. Silvio Santos comandou os domingos do SBT por muitas décadas. Sempre reverente, Silvio nunca escondeu sua paixão pelo timão. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Kazé TV. Homenagem merecidíssima que acontecerá em todos os jogos da rodada do Brasileirão. Um minuto de silêncio e a imagem de Silvio Santos no telão. Jamais será esquecido. Alessandra Torres, barra Atif, barra Gazeta Press. Igor Guimarães. Viva um sonho diário trabalhando no SBT. Principalmente por ser uma emissora que surgiu de um sonho. O sonho de Silvio Santos. E ele se torna realidade todos os dias através das pessoas que ficam maravilhadas assistindo ou visitando o sistema brasileiro de televisão. Universo Game of Thrones. O verdadeiro rei da TV brasileira. Descanse em paz, Silvio Santos. Sua graça, Silvio Santos. Da casa Abravanel. O primeiro de seu nome. Rei da televisão. Senhor do baú. Tela escena e produtos. Cheque de. Machadinho BR. Engraçado. Parar para pensar que esse foi o momento que eu cheguei mais perto de conhecer o Silvio Santos pessoalmente. Foi uma honra poder fazer parte do seu legado no SBT Games. Descanse em paz, Silvio Santos. Eu também contribuí com meus dois centavos. A dívida que a TV brasileira tem com você jamais poderá ser paga. Sempre será um exemplo de profissional e, acima de tudo, de ser humano. Descanse em paz, Silvio Santos. Jornalista que trabalhar comigo, aprendeu na faculdade a ser idealista, aprendeu na faculdade a escrever o que deseja, vai escrever, compra uma estação de televisão. Compra um jornal. Na minha, não. Na minha, vai dar notícia só. E na minha estação de televisão, enquanto eu viver, vai procurar no ser humano as qualidades do ser humano. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da república, nenhum deles sai de casa dizendo, eu hoje vou errar, eu hoje vou errar. Não. Não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. A nossa amizade foi muito acima de salário e de audiência. Foi uma amizade de eterno gratidão pelo que você fez pelo meu pai. Várias vezes você me disse, inclusive quando você me deu uma casa, eu disse, Silvio, queria que você fosse me visitar. Ele disse, não, Carlos, eu não quero ir na sua casa. Mas você me deu uma casa de presentes caríssima e não vai jantar comigo? A gente estava fazendo a Ianguera, tinha uma maquete assim da Ianguera, do estúdio Ianguera, tinha umas fotos. E você disse, Carlos, tudo isso que eu tenho, eu devo a Manuel. E eu não vou ao cemitério visitar teu pai, então também não preciso ir na sua casa. Esse Silvio Santos vocês não conheceram, gente. O Silvio Santos, ser humano, era melhor que o Silvio Apresentador. Ele foi uma pessoa maravilhosa. Vocês não fazem ideia quanta gente ele ajudou sem deixar a gente saber. E eu sinto falta, Silvio. Da gente discutir, da gente rachar a conta do jantar, da entrada do cinema, da entrada do teatro. Eu sinto falta daquele cara que um dia, na porta da faculdade, da PUC lá de Santos, ficou me esperando para eu trazer aquele carro velho para São Paulo. Eu sinto falta das vezes que a gente se encontrava na casa do meu pai, dos meus aniversários. E o que mais me dói, Silvio, é mais ou menos a dor que eu senti quando o Golias foi embora. Porque outros artistas vieram, mas um amigo igual o Golias, eu ia ter nunca mais. Vou sentir falta da tua voz, mas eu vou te ouvir. O videotape vai me fazer ver o mais SBT, vai mostrar coisas suas. Mas a tua amizade no Carvalho, eu vou te ouvir. Eu sou uma 4ª saudade. Desculpa. Não tem que pedir nenhuma desculpa, Carlos Alberto. A gente entende perfeitamente a emoção de todos nós. Como você disse, o Silvio realmente mudou a minha vida, mudou a sua vida, mudou a minha história, mudou a sua história e tantas e tantas outras pessoas que o Silvio já ajudou. Me dando a impressão que você está cansado demais. Por quê? Estou emocionado. A volta, certo. Isso é outra coisa. Agradeço muito a você que me reinventou. E você, claro, que é uma figura inesquecível na minha vida, porque você me reinventou num programa que ficou no ar 28 anos. Estou aqui com você. Eu me lembro da gente assinando o contrato. Eu estou para assinar, já estava redigido. Quando eu assinei, você fez assim comigo. É aí que eu vou te pegar. Por quê? Quem acabou pegando você fui eu. Durante 11 anos. E só é até agradecer você no último programa dessa série na Globo, porque você é responsável por grande parte da minha vida profissional. Sem você, isso não teria acontecido. Você tem uma intuição de fera. Tudo que você me disse, deu certo. E eu espero que continue sendo assim. Eu conto... Você é um dos meus amigos reais, porque às vezes o tempo afasta as pessoas, mas nunca afasta as verdadeiras amizades. O Silvio, são tantos momentos, tantas lembranças. Eu me lembro que você fez um programa de despedida me homenageando. Me pegou de surpresa. Eu entrei, o programa era todo com coisas minhas. E na saída, enquanto corria crédito ainda, microfone ligado. Você falou para mim, olha, se não der certo, as portas aqui estão abertas. Claro. Mas não vai dar certo. Aí ele falou assim, vou sentir muitas saudades. Eu falei, não mais do que eu. Você não olha realmente. O que eu sou, metade do que eu sou, eu devo a você lá todos. Principalmente, obrigado ao Silvio Santos, ao SBT. E pelo fato de ter permitido que eu criasse um horário nobre, fora do horário nobre, eu vou parar, porque aí já começa a vontade de chorar. Irreversível. Muito obrigado a todos. Um beijo do Gortô. Saúde, obrigado. Ok. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas, e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico, não. Conhece o inglês, o que fala inglês, conhece o gênero, não. Conhece o careca, ah, o careca, ah, sim, o careca. É da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece? E as outras qualidades do careca ninguém sabe quem é? E este print final carrega consigo uma verdade intrínseca. Abre aspas para Ademir, imperador do Bad Vibe Estão. Eu nunca pensei que iria postar isso um dia. Adeus, Silvio Santos. Obrigado por tudo e descansa em paz. A maior lenda que a TV já viu. O meme, claro, é autoexplicativo. Há milhares e milhares de mensagens de despedida espalhadas por todo o Brasil. Quiçá, além dele. Meus lords e leires, há um ditado popular que diz que ninguém é insubstituível, o que na minha humilde opinião é um grande erro advindo de um pensamento muito simplista, o qual resume o ser a mera engrenagem que faz girar um mecanismo. A se tratar do real significado da existência humana como parte de um todo, não podemos ser simplesmente materialistas. Mas devemos nos atentar a este fato. A vida é como leve brisa a anunciar uma nova estação. Tão logo quanto surge, vai. Assim também somos nós. Que tal como a leve brisa, somente seremos percebidos quando, enfim, formos. E com esta minha singela poesia, encerro meus pêsames. Desejando a todos que amam, barra amavam Silvio Santos, a força necessária à divina dos céus para que continuem em frente. Com certeza, é o que ele gostaria. E a todos os odiosos que nem por um segundo conseguem deixar suas ideologias de lado, e atacam a memória deste homem que em muito contribuiu para muitas causas, esse meme resume vocês. Vocês são patéticos e pequenos. É isto, meus caros lordes e ladies. Agora é com vocês. Contem aí nos comentários uma memória marcante que vocês têm do Silvio Santos. Eu sei o que entra duro e sai mole e pingando. Ah, eu sei. Eu sei. O que é o que entra duro e sai mole e pingando. Eu sei. O que? É o bambu. Não é não. É, é, é. Não é o bambu? É o macarrão. Não sabe o que comentar? Então digite aí. Vai pra lá, mamãe. Abraçam as pessoas que amam. Não permitam que nenhum sentimento os privem de dar e receber o perdão. Pois como já dizia Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade, não há. Pois eu torno a dizer, a vida é como leve brisa. Um grande abraço a todos e obrigado por fazerem parte desta jornada em minha vida. O mago ama vocês. E não se esqueçam. Eu nunca me atraso. Eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo. Mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vence o bem.